Caros cidadãos, bem-vindos à nossa Casa TV, criada por angolanos para servir a Angola de cabine de Alcunene e do mar ao leste. Peço e encorajo a todos os cidadãos, e particularmente os jovens, a participarem ativamente nas plataformas das redes sociais da Casa CR. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o nosso país. Muito obrigado.